Eu conversava com o Walter que nos explicava a decisão do Supremo, eu quero ouvi-lo sobre essa decisão, a sua avaliação sobre ela e também sobre medidas para, de um lado, dar mais previsibilidade ao sistema SUS e, de outro, poder atender as famílias. Ao primeiro olhar, essa medida do STF, ela avança. Em que sentido avança? Tentando dar uma sistematização, dando um pouco mais de transparência, criando uma plataforma integrada entre o Ministério da Saúde, Estados, Municípios e Sistema Judicial. Mas ela não resolve a questão de fundo. O que é a questão de fundo? É que nós temos na Constituição a saúde como um direito de todos e deveres do Estado, ou seja, o Brasil, pela letra da Constituição, deveria ter um sistema universal para todos, equânimo, qualidade, não temos. 25 milhões de brasileiros dependem do setor privado, seguros e plano para consultas, internações e exames, embora usem o SUS para outras questões. E, muitas das vezes, questões orçamentárias e organizacionais provocam barreiras ao acesso.